A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da região metropolitana de Fortaleza, foi criada pelo Conselho Seccional da OAB Ceará, em 17 de abril de 2012, com o objetivo de descentralizar as ações e atender as reivindicações da advocacia da região metropolitana de Fortaleza. Atualmente, a subseção é presidida pelo advogado Rafael Pessoa Mota. Instalada em Maracanaú, o órgão tem como finalidade aproximar a OAB dos advogados que militam na região e adjacências, bem como o da sociedade. A OAB Região Metropolitana de Fortaleza atua predominantemente na defesa da Constituição Federal, da Ordem Jurídica, do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e Justiça Social. O trabalho e compromisso de uma honrada instituição, reconhecidos em seus quase sete anos de fundação. O Prêmio Destaque do Ano da TV Maracanã vem se consolidando nos últimos anos como uma das maiores comendas do nosso município, aguardada por todo o Maracanaú. Nesse passo, quero agradecer ao seu diretor, nosso querido amigo professor Santos, todos os colaboradores da TV Maracanã, na pessoa do nosso amigo David, a todos os advogados e advogadas da região metropolitana de Fortaleza, a nossa diretoria que com muito afinco nos ajudou a conseguir essa consagração deste prêmio, a todos vocês que foram lá na internet, na TV Maracanã, colocaram voto, votaram na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, a todos os demais agraciados. Parabéns! Esse reconhecimento é um reconhecimento da sociedade e é muito importante para que a gente possa desenvolver cada vez mais um trabalho. Obrigado!